E o I... Ei, fantasia, vamos viajar no trem da fantasia! Vamos, é legal! É muito bom! Como é que ele faz? E o I... E o I... Faz o trem da fantasia E o I... Traz a turma da alegria E o I... E o mundo novo vamos procurar E o I... Faz o trem da fantasia E o I... Traz a turma da alegria E o I... No fim do túnel vamos encontrar Com o Batatiti, você vai se divertir Entrar na fantasia e sorrir Com o Batatata, nós vamos viajar E na próxima estação vamos cantar E o I... Faz o trem da fantasia E o I... Traz a turma da alegria E o I... O mundo novo vamos procurar E o I... Faz o trem da fantasia E o I... Traz a turma da alegria E o I... No fim do túnel vamos encontrar O nosso trem, trem, trem Para em todo lugar Só não para pra tristeza entrar E agora vem, 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 vem Vem com a gente sonhar E a felicidade encontrar Ha, 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 ha E o I... Faz o trem da fantasia E o I... Traz a turma da alegria E o I... O mundo novo vamos procurar E o I... Faz o trem da fantasia E o I... Traz a turma da alegria E o I... No fim do túnel vamos encontrar Que trem legal, patata Esse trem é bom demais E maravilhoso Vamos lá, criançada Ata o mundo E o I... Faz o trem da fantasia E o I... Traz a turma da alegria E o I... No fim do túnel vamos procurar Eu, 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 eu Faz o trem da fantasia Eu, 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 eu Traz a turma da alegria Eu, 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 eu No fim do túnel vamos encontrar Eu, 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 eu Eu, 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 eu Teu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Vida, que enfim é дисcocha columns da nossa calma o barra vai seener Andalhãa, xilona... Vitor bicamera E...